Olá a todos, primeiramente eu queria pedir um pouco desculpa pela minha voz, minha voz está um pouco rouca, mas eu queria muito gravar esse vídeo, porque amanhã estará disponível gratuitamente na Amazon o meu ebook mais recente, e basicamente eu faço uma reflexão sobre o conceito de meritocracia. Nós já temos uma live disponibilizada no canal, onde eu faço uma discussão, na verdade o ebook nasceu da live, então eu achei o tópico da live foi meio espontâneo, um pouco interessante, e eu achei interessante talvez trabalhar um pouco mais o tópico. O tópico na verdade tem um cunho bastante pessoal, porque eu acho que esse conceito, como eu comento no ebook, que é uma espécie de ensaio, uma espécie de pensamentos, reflexões sobre o assunto, a meritocracia é um tópico que sempre fez parte da minha vida, porque eu tive a oportunidade, com muita luta, de sair de uma posição com pessoas com baixa escolaridade para conseguir um doutorado e com estudo no exterior. Então essa experiência, para mim, me fez com que eu pudesse ver, na minha visão, a meritocracia de um ponto de vista diferente de que geralmente... Eu tenho lido vários livros, eu tenho visto várias palestras, eu tenho observado muitas vezes que as pessoas que falam do assunto, por mais bem intencionadas que sejam, na minha visão, são pessoas que não passaram pelo lado negro da meritocracia. Seria como, na minha opinião, uma pessoa branca falar de racismo. Sim, é bem intencionado, né? Com o descido do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes tem falado muito racismo, a escravidão, ele é um branco, né? Ele já comentou essa entrevista aqui. Realmente é um pouco estranho. Mas, claro, é melhor do que nada. Muitas vezes a pessoa na posição do branco, por exemplo, ou a pessoa na posição de uma humanidade elite, tem mais visibilidade, mais respeito do que uma pessoa que teria mais naipe, teria mais condições de falar. A nossa sociedade nem sempre ela é justa. A pessoa que aparece não necessariamente a pessoa que deveria aparecer. Então, assim, esse conceito de meritocracia fez parte da minha vida, né? Apesar de que eu nunca parei para pensar, basicamente, que havia um conceito chamado meritocracia. Há algum tempo atrás eu comecei a ler um livro que chama The Trap of Meritocracy, que traduzindo seria a armadilha da meritocracia, que leva o título do livro, que leva o título desse webinário, que também está no título da live. Então, a armadilha da meritocracia é basicamente isso, é essa ideia que a gente criou como sociedade de que a meritocracia é algo real, que a meritocracia é algo que não tem os seus problemas. Como eu comento no e-book, a meritocracia, ela tem o que eu gosto de chamar de momentos, né? Seriam alguns momentos onde que seria, por exemplo, posições geográficas, onde que a meritocracia aparentemente funciona. Às vezes, um programa de pós-graduação, por exemplo, ou uma situação, por exemplo, em uma escola específica, onde que a escola consegue replicar o sistema meritocrático. Mas, muitas vezes, quando você olha como um todo, quando você olha o pacote, o sistema como um todo, eu acho que o sistema como um todo não é meritocrático. Talvez funcione a meritocracia, como falei, em algumas instituições, em algum ponto específico geográfico, em algum ponto específico do tempo, mas, para mim, a meritocracia como um todo, ela não existe, né? Ela é meio que uma farsa, né? E a palavra armadilha da meritocracia, que vem do livro que eu comentei com vocês, que eu li, ele basicamente fala disso, né? Ele basicamente fala do fato de que a ideia da meritocracia, ela cria esse ciclo vicioso. Então, assim, a palavra que o céu é o limite, né? É uma frase que um amigo me dizia com bastante frequência, né? Que quando ele viu que eu estava subindo do ponto de vista de educação, jardineira, eu comecei a passear na faculdade, todas as probabilidades, geralmente, contra mim, né? Basicamente, assim, é que deixou muitas pessoas surpresas. Esse amigo meu me falava muito isso, né? Que, Jorge, o céu é o limite, né? Que é uma forma dele, que ele achou para me incentivar mais e ter mais uma surpresa. Ele me ajudou muito financeiramente também, então, assim, uma pessoa que não somente falava, como também fez parte da minha vida como padrinho financeiramente, padrinho emocional. Então, assim, na minha visão, essa ideia de que o céu é o limite, apesar de que é uma frase interessante, motivacional, ela não é verdade, né? Ela não é verdade por quê? Porque, assim, o céu é o limite, na minha visão, ele dá sempre a ideia de que você não tem limite, né? E a gente tem limite. Tem uma frase aqui, eu não sei de quem é essa frase, dizem que é do Einstein, mas, de Albuquerque, Einstein vai ter pessoas que questionam que Einstein nunca falou isso, né? Mas a ideia de que a inteligência tem seus limites, a estupidez não tem. Então, é uma ideia de que mesmo a pessoa que é genial, ela tem seus limites. Então, mas no sistema como um todo, eu sempre achei, acho que você vai vendo coisas acontecendo na sua volta, né? Que você se esforça, se esforça, você vai vendo pessoas com esforço muito menor, né? Pessoas se esforçando muito menos e tendo acesso a situações muito melhores. Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu fui fazer faculdade diretamente, né? Eu escolhi o curso direto, mas já vi histórias de pessoas que tiveram dinheiro para viajar, para fazer escola de verão no ensino médio, para pessoas que tinham condições no ensino médio de viajar para uma universidade, conhecer a universidade. Então, assim, pode parecer uma coisa estúpida, mas eu acho que uma pessoa que tem condições, às vezes, de viajar e conhecer, por exemplo, uma universidade antes de escolher o curso, talvez, na minha opinião, tenha uma certa vantagem, né? Ou, por exemplo, na faculdade, que alguns amigos meus foram passar um tempo no exterior, seis meses, três meses, né? E na graduação, isso já é uma vantagem, na minha opinião, né? Que é uma experiência que a pessoa está comprando e que somente o dinheiro compra. Então, querendo ou não, isso é uma vantagem. Então, assim, até mesmo na faculdade, quando eu passei na época, era muito comum os cursinhos, né? Poucos... Eu não fiz cursinho, então, quem podia pagar por cursinho era, basicamente, uma pessoa que tinha a condição financeira bem melhor. Então, você poder pagar por um cursinho é uma forma de passar para frente essa vantagem que ele entra na faculdade. Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu era o mundo que não tinha feito cursinho na sala de aula. Quando o professor perguntou quem fez cursinho, eu era o mundo que não tinha feito cursinho, porque eu não tinha condição. Então, assim, tem o caso da Hillary, que eu cito no e-book brevemente. A Hillary, ela conseguiu montar a máxima no Enem, estudando sozinha em casa, sem suporte, sem internet, né? Eu aprendi a programar sem computador na faculdade, eu raramente tinha acesso a laboratório, porque a faculdade disponibilizava o laboratório. Então, assim, tudo isso é um sistema que, na minha opinião, ele não leva em consideração o talento da pessoa, ele é um sistema que leva em consideração muitas vezes a condição financeira, quem tem condição de pagar o cursinho, quem tem condições de pagar, por exemplo, acesso à internet, por exemplo, que a pandemia, ela mostrou, a pandemia mostrou muitas vezes que pessoas de escolas mais pobres que tinham menos acesso, às vezes não tinham acesso na internet durante a pandemia, ficaram para trás. Eles falam que o Brasil agora tem uma espécie, uma dívida enorme, porque já era, a falta de acesso à educação já era um fator de desigualdade, e a pandemia acelerou ainda mais esse buraco, né? Porque quem é escola pública, ou quem é de família mais pobre, não tinha internet de velocidade, muitas escolas privadas continuaram ensinando enquanto que as escolas públicas pararam. Então, isso é uma daquelas, isso é um dos favoritismos que a gente vai ter na nossa sociedade. Então, a matriz da meritocracia, né? Eu sou, meu nome é Jorge Gapira, eu sou escritor independente, né? Eu escrevo por conta própria. Então, assim, atualmente seu valor está atrelado ao seu salário, né? Eu acho que a maior parte dos materiais que eu li, ele sempre associava a meritocracia e a educação, né? Só que a educação também está relacionada ao emprego, né? Que é o emprego que está relacionado a quanto você ganha. E alguns países menos, alguns países mais, mas eu acho que, por exemplo, no Brasil, eu acho que a sua profissão, na verdade, ela também cria um buraco enorme, porque, assim, você consegue passar para frente para os filhos, esse privilégio, muitas vezes a pessoa consegue ter acesso até, às vezes, à educação adicional, né? Uma educação uma educação a mais, que muitas vezes um certo emprego me oferece, por exemplo, algum emprego que a pessoa pode parar para estudar, ou já vi casos, por exemplo, de empresas que financia até doutorado. Isso aí tem mais no exterior, né? Mas no Brasil, eu acho que não sei como é que é, mas algumas empresas, você consegue até pedir licença para fazer, às vezes, um tempo ali para fazer um mestrado, por exemplo. Então, tudo isso está relacionado à meritocracia, né? Então, atualmente, nosso sistema, o seu salário, a sua profissão dita o seu valor, né? Que tem a ver também com a, até mesmo com a história da pessoa, né? Se a pessoa conseguiu fazer educação melhor, consegue um emprego melhor, isso mantém um ciclo, né? Que, tecnicamente, a pessoa vai ter que ter a ver com mérito, mas, na verdade, tem muito mais a ver com vantagens que a pessoa já teve antes mesmo de começar o jogo, né? Como diria o Cazuza, né? Esse é um jogo, algo já malhado, né? Antes de eu nascer. Então, seria uma espécie de vantagem já ganhar, já ganha, já, né? De família, né? O que você ganha, que afeta o seu valor, tem pouca correlação, né? Com o seu trabalho. O que é mais curioso é isso, né? Que você pega, não tem muito a ver com o quanto você trabalha, né? Às vezes, quando você pega, por exemplo, as profissões e pega, por exemplo, acho que não tem uma explicação muito forte, né? Por que que algumas profissões ganham mais, as profissões ganham menos. Você pode justificar que a educação, mas nem sempre a educação é necessariamente a única explicação, ou até mesmo a explicação mais plausível, porque é da disparidade de salários, ou até mesmo de reconhecimento. Então, por exemplo, o especulador da Bolsa de Valores, que é o exemplo que aparece em alguns livros, ele ganha muito mais que um professor, né? Um médico tem mais valor que um escritor, mas, assim, você pensa em termos sociais, né? Às vezes, faz muito sentido, né? Porque, talvez, o que é a educação técnica de um médico é muito mais cara mesmo, né? Às vezes, quem consegue pagar a educação de um médico, né? O que poucos conseguem passar por dentro de uma escola pública. Então, assim, a educação de um... e o escritor tá mais no talento. Então, assim, eu nunca entendi por que a gente não tem bolsa de escritor, né? A gente tem bolsa de pesquisa, por exemplo. O trabalho de escritor é basicamente isso. Eu já, eu tenho graduação, mestrado, doutorado. Pra mim, o trabalho de escrever uma tese é o mesmo trabalho de escrever um livro, né? Eu não vejo muita diferença, né? Você faz pesquisa, você lê, você precisa de tempo, você precisa de dedicação. Então, eu não vejo muita diferença, né? Entre você escrever uma dissertação, uma tese de doutorado, uma monografia, ou escrever um livro, né? Eu acho que a escolha do escritor, ele custaria menos ainda ao sistema do que custa um pesquisador. Então, qual é... quando decide trabalhar, né? Se vai trabalhar, uma hipótese, em hipótese alguma, você poderá usar seus talentos, né? Como escolha, né? Eu acho bastante curioso, né? Que a gente considera, por exemplo, um trabalho, mas o quanto você ganha, por exemplo, um das vezes não considera, por exemplo, quais são as suas tendências, né? Quais são os seus, quais são as suas preferências, né? Eu acho que, assim, uma sociedade basicamente meritocrática mesmo, acho que as pessoas conseguiriam alcançar os seus talentos, né? Talvez você nasceu com uma tendência pra matemática, se você nasceu com uma tendência pra física, que você pudesse realizar isso sem necessariamente sofrer alguma consequência em termos de emprego, de empregabilidade, né? Por exemplo, se você decide estudar música, por exemplo, você vai diminuir. Por exemplo, no caso, até curioso, né? Que na... por exemplo, quem consegue um doutorado, né? Segundo algumas pesquisas mais antigas, mais antigas, né? Que eu vi, mas talvez acho que as coisas não devem ter mudado muito, a chance cai pela metade de você conseguir emprego. A empregabilidade de um doutor, né? Que consegue PHD, como é o meu caso, ela é bem mais difícil do que uma pessoa que, por exemplo, não fez, né? Então, isso é um fenômeno que muitas vezes chamam de superqualificação, né? Que é um dia que, curiosamente, diminuiu a sua empregabilidade, né? O que é curioso é que uma sociedade que meio que seleciona a pessoa pela qualificação, né? Se alguém quis continuar seus estudos, alguém quis se desafiar em um doutorado, conseguir uma titulação, é curioso que você penalize essa pessoa, né? Isso pra mim não tem nada de meritocrata, né? Porque se uma pessoa conseguiu, né? Alcançar, como se dizia, alcançar, se uma pessoa conseguiu alcançar montanhas, né? Isso pra mim deveria ser reconhecido em uma sociedade que fosse meritocrática. Não penalizado, né? O oposto, né? A gente vê a sociedade fazendo o oposto daquilo que deveria ser feito. Então, gosto de escrever um livro, né? A pessoa normalmente vai se perguntar, quero você ganhar dinheiro com isso, né? Eu sinto isso, porque eu escrevo livros, esse nosso e-book tá na Amazon e é muito difícil, né? Você trabalhar sozinho, né? Eu já fui bolsista de doutorado, mestrado, de graduação e o suporte da bolsa, né? Que a gente recebe, né? Eu recebi durante anos, é muito importante, né? Só que como escritor você não tem isso, né? No Brasil tem essa briga com a Lei Rouenet, deve ter seus problemas, como qualquer lei, mas a Lei Rouenet, pelo que eu pude entender, ela tem seu papel e é importante, tem seus problemas, talvez, desvia que toda política tem algum nível, né? Mas a transferência, a gente não tem bolsa para o escritor, a gente não tem apoio para o escritor, né? Eu não vejo porquê. Por exemplo, quando você pensa em Albert Einstein, quando você pensa em alemão, né? A Alemanha é quem ganha com a imagem dele, né? Se você tem, talvez, bons escritores, pessoas que possam fazer as sessões de ser escritor, eu acho que o país inteiro ganha com isso, né? Eu não vejo como que um país vai perder se ele financia escritores, né? Talvez alguns, nem todos os escritores vão alcançar, talvez, sei lá, se tornar grandes escritores, mas acho que eu não vejo como uma sociedade vai perder, né? Ao financiar escritores, ao financiar seus talentos, como a gente já financia pesquisadores, né? Talvez com bolsa de doutorado e mestrado. A profissão de professor, né? Se eu estar vendo algumas palestras, ela pode desaparecer, né? O professor tem alta tendência para ser, não é um bocadinho artificial, né? O artificial é uma ameaça forte à profissão de pesquisa de professor, mas só a falta de interesse, né? Nessa, haver uma palestra, uma vez, uma apresentação na matéria de capa que passa no canal do YouTube da TV Cultura, que vários alunos, né? Perguntando quem quer ser professor, somente um aluno, dois alunos perguntaram a mão. Ou seja, basicamente não tem mais o interesse, né? Do jovem a serem professores. Eu mesmo, quando eu estava no ensino médio, eu nunca pensei em ser professor, porque eu via uma profissão desvalorizada, né? Eu era jovem, eu via uma profissão, muitas vezes, sendo até meio humilhada mesmo, né? Que é a violência nas escolas. Então, assim, é uma coisa estranha, né? Que a gente tem uma das pessoas mais importantes, que é a de professor, né? Que educa todas as pessoas e é uma profissão que sofre, de certa forma, financeiramente, investimentos. Então, assim, sempre fica a pergunta, né? Quem define tudo isso, né? Quem define o valor da profissão? Quem define que uma profissão vale mais do que a outra? Quem define que alguém tem que ganhar mais, alguém tem que ganhar menos, né? Por que um especulador de bolsa, só porque ele está especulando e gerando capitais, muitas vezes, até abstratos, né? Capitais que não têm nenhuma riqueza no mundo, ele tem mais valor, muitas vezes, do que em questão financeira. Por que um CEO de uma big tech, né? Tem que ganhar tanto mais, né? Então, assim, muitas pessoas podem racionalizar, justificar, pode... Por que um jogador de futebol ganha tanto, né? Uma vez eu ouvia uma cantora de funk, né? Não vou nem citar nome, tentando humilhar um professor, né? Por exemplo, que a aluna, por exemplo... A aluna, aparentemente, não queria estudar e igual era fã dessa funkeira. E, aparentemente, a professora meio que pediu, não sei, entendi muito bem a história para a aluna, aparentemente, não, sei lá, não entendi muito bem a história, mas no final da história, essa funkeira publicou vídeo na sua rede social comparando o salário dela com o salário do professor, o que é verdade, né? A funkeira ganha muito mais do que o professor, né? Do que a professora, né? Mas isso, para mim, é mais um sinal de humilhação da nossa sociedade, que valoriza mais um funkeiro, nada contra os funkeiros, acho que ele tem o seu valor, a sua cultura, eles representam um grupo ali específico, muitos, talvez, favelados, excluídos, né? Mas não faz nenhum sentido, porque um funkeiro, por exemplo, vai ganhar muito mais do que um professor, né? E também, assim, eu não entendo, não faz nenhum sentido para mim, na minha opinião. Então, quem define as métricas, né? É maluco, né? Eu acho que muitas das métricas fazem nenhum sentido, né? Quando você define, por exemplo, as hierarquias de empresas, muitas vezes, não tem nenhum sentido, né? Eu acho que, talvez, uma das soluções para isso é a gente... Eu acredito muito, talvez, no trabalho independente, como escritor independente, muito mais, que a gente não está, muitas vezes, nessas métricas, né? Que muitas vezes é criada artificialmente dentro de empresas, é criada artificialmente dentro de instituições, né? Então, quem define os valores, né? O valor de um professor, né? O valor, por exemplo, de um funkeiro, por exemplo, o valor de um jogador de futebol, não faz nenhum sentido, na minha modéstia de opinião, entendeu? Você compara o valor social, a importância social, com o que a pessoa contribui. Eu acho, na minha visão, não tem nenhum sentido, não bate, não é, a matemática não fecha. Então, métricas, né? Meritocracia tem a ver com métrica, né? Então, se você fala de meritocracia, tem alguém sendo medido, tem alguém sendo colocado na balança, né? E quem define esses méritos, quem define essas métricas, né? Muitas vezes não tem nenhuma explicação, né? Eu mesmo não consigo pensar e explicar por que um jogador de futebol ganha muito mais do que um professor, um pesquisador, né? Por que, por exemplo, um cantor ganha tanto, né? Especuladores de bolsa, CEO de Big Techs, né? Assim, você pode falar que eles giram empresas, mas a pergunta é por que a gente deixa na mão do mercado, né? A gente deixa profissões importantes, como a de professor, serem refém de mercado, né? A educação é tão importante, a gente deixa ser refém de mercado mesmo, de possibilidade de gerar capital. Então, assim, basicamente, eu acho que muitas vezes a matemática não fecha do mercado, né? Ou seja, do mercado mesmo, tem uma falta de digamos, que você deve se refém de mercado, né? Ou seja, Ou seja,